Olá, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, hoje eu vou experimentar o serviço de entrega de encomendas que começou agora, tem algumas semanas aqui no metrô do Rio de Janeiro, chamado Clique e Retire. A Clique e Retire é uma empresa que instalou equipamentos como esse, em praticamente todas as estações do metrô. A gente tá aqui na Estação Flamengo. Pausei o vídeo pra evitar um pouco do ruído de fundo, mas isso é impossível com estação de metrô. Bom, é um esquema em que você consegue fazer a retirada de encomendas, sem ser na sua residência ou no seu local de trabalho, e sim numa estação de metrô. Qual é o benefício? Isso serve basicamente a dois públicos distintos e que talvez se interseccionem. E por que eu achei uma ideia muito interessante que eu quis experimentar? Primeiro, a gente vive numa cidade partida, onde muitas pessoas não têm acesso a serviços de correio em sua residência, porque os correios não entregam por motivos de segurança. Então, essas pessoas fazem compras online e os correios se refusam a entregar a mercadoria na casa delas. A gente tem que ir buscar nos correios. Às vezes perder algumas horas aí de dia útil de trabalho, porque os correios não abrem no final de semana também, enfim. E o outro público... Então, assim, isso majoritariamente acontece nos subúrbios do Rio, basicamente na parte da linha 2 do metrô. Então, não é exatamente o público-alvo na zona sul de uma estação como o Flamengo. Mas o segundo público, que não é o meu caso hoje, mas que eu já me enquadrei nessa categoria, são de pessoas que não têm porteiro, moram num prédio que não têm porteiro, ou moram numa casa e não tem ninguém pra receber as encomendas. Então, eu já tive muitas encomendas enviadas de volta ao remetente, ou ficaram disponíveis nos correios pra pegar, simplesmente porque o meu prédio não tinha porteiro. E mesmo quando tinha alguém em casa, às vezes acontecia do rastreamento dos correios aposar que não tinha ninguém em casa, sendo que o intermódio não tocou, quer dizer, o nobre amigo carteiro aí resolveu passar direto. Mas em resumo, como é que funciona? Você tem o endereço... Eu sei que a conta com o... Um pouco mais na hora. Você tem o endereço, faz as compras online e manda entregar no endereço que eles despediram. A base que coleta as encomendas fica com o metrô da estátua e você recebe esse endereço. E no campo aonde na encomenda você coloca o seu nome, tem também um código que identifica o locker da estação que você escolheu. Aí você faz a sua compra normalmente, seja o produto enviado pelos correios, seja ele enviado por outra empresa de logística qualquer, e ele é recebido na estação do metrô da Estácio e depois de aproximadamente 24 horas ele é encaminhado pro locker que você escolheu. Então voltando aqui ao equipamento. Quando o produto chega, a empresa envia pra você um e-mail com um link de um QR Code e a ideia é que você coloque o celular aqui nessa parte e ele passa a leitura. A alternativa é retirar a encomenda através de um código SMS. É o que eu vou fazer porque eu só tô com o meu celular aqui, então se eu colocasse QR Code eu não ia conseguir mostrar pra vocês. Então acabei de olhar aqui o e-mail, dei uma pausa no vídeo, eles me deram o código 263-AQ7. Vamos ver como é que funciona. Retirar a encomenda. Ele sugere colocar o QR Code, eu não quero usar o QR Code. Digite o código recebido no SMS. 263-AQ7. Confirma. E aí, ó, abriu uma portinha ali embaixo, ó. Por favor, colete na porta 41. As portas, aparentemente, deveriam ser numeradas, mas não são. Então eu vou aqui pegar a minha encomenda. Fiz uma compra na Amazon. Então só pra mostrar como é que funciona, ó. Tá ali o meu nome, Arlindo Pereira. E esse código de 5 letras G-O-H-B-Q, que é fornecido pela empresa. O endereço, incluindo o CEP, é o endereço do metrô da Estácia. Importante observar que é sempre o metrô da Estácia o endereço, mesmo que você vai pegar em outra estação. E aí, ó, peguei a minha encomenda. Fecho aqui a portinha pra próxima pessoa usar. Confirme. E é isso. Obrigado por usar o clique e retire. É isso. Tava bem curioso pra usar esse sistema. Ainda não tinha comprado nada. Resolver e aproveitar a Black Friday aí da Amazon. E dar um presente de aniversário. E poder experimentar o sistema. Saí agora aqui do metrô e tava revendo o vídeo que eu gravei e percebi que eu esqueci de falar duas coisas muito importantes. O primeiro é que não se aplica somente a... Pessoas que moram no subúrbio, mas também há pessoas que moram em comunidades. Muitas delas na Zona Sul. A própria Rocinha, que é a maior... De todas, ou uma das maiores, enfim. Em outras comunidades ao longo da Zona Sul. Então, pessoas que estão fora do... Do sistema de endereçamento formal. E, portanto, impedidas de receber encomendas em suas casas. E, muitas vezes, precisam colocar o endereço ou de amigos, ou do trabalho, quando tem. Ou, enfim, de algum local, de uma associação de moradores e fazer a coleta por lá. Então, esse é um público. Outra questão que eu achei bem interessante é que... É a questão da logística reversa. Então, qualquer problema que você venha ter com o produto, se quiser devolver, se quiser trocar. Enfim, devolver pra quem te mandou. Você também pode fazer isso através da Clic Retire. Eles... Eu não sei exatamente como é que funciona essa parte. Acredito que eles te deem um endereço especial, um adesivo pra você colocar na caixa, enfim. Mas você também consegue fazer esse envio através da... Através do Locker. E, por fim, a questão do custo. Eu não mencionei. O custo é gratuito. Por enquanto... Eu não sei se eles vão cobrar em algum momento, mas nessa fase piloto, é gratuito pra uma encomenda por mês. Muito embora eu não tenha encontrado no site informação de cobrança de... Mais de uma encomenda por mês. Acredito até que nem... Nem seja cobrado. No primeiro momento que eles estão, enfim, construindo a marca. E é bem interessante. Eu esqueci de ver, antes de gravar o vídeo, quais são as estações que não têm. Na verdade, as que têm são todas, exceto três, que são as que têm maior movimento. Se eu não me engano, e corro o risco de estar falando besteira aqui, as que não têm são Botafogo, Cinelândia, e mais alguma. Então eu não tô lembrado agora. Eu vou deixar nos comentários. Mas, enfim, todas as estações têm, mesmo aquelas que são próximas de comunidade, que têm problemas de roubo de carga, como, por exemplo, a estação ali, Acari, Fazenda Botafogo, que tem, enfim, Feira do Acari, que tem produtos que... Obviamente eu não tô dizendo que todas as pessoas que moram lá praticam roubo de carga, pelo amor de Deus. Mas que é um local que os Correios não entregam. Que as empresas de logística têm problema pra fazer entregas também, mesmo de empresa pra empresa, enfim. Quer dizer, mesmo nessas estações existe o serviço do locker. Em todas elas, ela fica na área paga da estação, exceto na Carioca, se eu não me engano. Acho que na Carioca tem um locker até na área gratuita. Mas... Fica na área paga da estação, então, teoricamente, você teria que pagar uma passagem pra... pra pegar a sua encomenda. mas a ideia é que é que o público sejam, enfim, usuários diários ou ao menos eventuais do sistema de metrô. Então... É isso. Você consegue pegar a sua encomenda sem nenhum custo, inclusive, pra acessar o metrô, porque a ideia é que você já esteja dentro do metrô. E se você não usa o metrô no seu dia a dia, você pode mandar entregar... E trabalha no centro, né? Você pode mandar entregar no locker da Carioca. E aí isso faz com que as encomendas fiquem em locais teoricamente seguros, né? Com a segurança do metrô. E... Inclusive, a própria logística de distribuição desses encomendas é feita através do metrô. Não pelos funcionários do metrô, mas usando os trens, né? Então, as encomendas chegam todas no metrô das taças e são... São distribuídas por funcionários que, enfim, que pegam o metrô, né? Pra ir de uma estação pra outra. Eu achei isso bem interessante. Mas é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem seus comentários aí com as suas opiniões, o que acharam. Deixa o seu like, se inscrevam no canal, cliquem no sininho, essas coisas todas aí e até a próxima. Valeu!